Fala aí galera, uma oferta imperdível hoje aqui na Ricardo Caminhões Bom dia, boa tarde, boa noite, sou eu Ricardo da Ricardo Caminhões Hoje temos uma oferta especial para você amigo cliente Olha o pátio aí, repleto de novidades A gente vai, medida do possível aí, alimentando vocês de todas as informações que acontecem aqui da nossa loja, tá bom? Que Deus abençoe sua vida Vamos começar lá, vou virar a câmera aqui Olha lá, esse é um Scania 450 NTG, já modelinho novo, né? Um caminhão único dono, impecável Caminhão que estava ali no interior de Santa Catarina Fazendo os cursos ali em Mato Grosso Mas o caminhão é impecável Todas as rodas de fora em alumínio Todos os pneus semi-novos de verdade, Michelin na dianteira No truque importadinhos, mas todos eles novos, sem recape Fizemos a personalização da loja Que é pintar os paralamas da cor Bigodinho na frente Olha que coisa linda O chassi desse caminhão não foi nem preciso pintar Ele é 19, tá? Suspensão mola Com freio retarder Então é um caminhão aí bem cobiçado no mercado Vocês sabem que o Scania aí com retarder E suspensão mola É um caminhão que rapidinho já é recolocado no mercado aí Então esse caminhão está disponível aqui na nossa loja Lembrando que ele é um 6x4 Bugleve Caminhão rodoviário, né? Impecável o caminhão de verdade Todo o sistema de ar lá funcionando O ar-condicionado gelando Tá? Vou apresentar a interna pra vocês Está com 500 e pouquinho de quilometragem Mas já apresento no tacógrafo pra vocês Essa é a cabine GRN, né? Ele não tem os faróis de neblina em cima Mas isso é fácil pra colocar, tá? Isso não é o bichão não A interna do caminhão dispensa comentários O Scania, acabamento bem fino, né? Banco do motorista Cama grande Um maleiro Painel do caminhão Na sua integridade toda original Tudo certinho Kit multimídia Todos os botõezinhos no lugar certinho Freio retarder aí Funcionando perfeitamente Tem o desgaste natural, né? É um caminhão trabalhando Mas está ali, ó Quilometragem 558 mil Tudo certinho Vamos funcionar o bichão aqui Kit multimídia já foi acionado Tudo certinho Funcionado do Scania Incomparável, né? Top demais Foi feita a higienização interna Do caminhão, tá? Tudo certinho Esse é um semi novo De verdade Sem nenhuma falha no painel Está ali a quilometragem 558 mil Top demais Esse símbolo Quem gosta Compra Beleza, pessoal? O caminhão está disponível aqui na minha loja Em Curitiba Esse caminhão São 550 mil reais Ok? Está precisando renovar o seu caminhão aí Está precisando comprar um para Colocar na frota Um rodotrem Também temos um Um rodo caçamba aqui, ó Caso queira fazer Um conjuntão Está aqui o rodo caçamba Só botar o equipamento ali E botar Ganhar dinheiro Tá bom? Então, recapitulando Esse é um 450 2.019 Tração 6x4 Com freio retarder E suspensão Mola 550 mil reais Beleza, povo? Gostou da máquina? Zap 419 9167 2657 Você que está Nos acompanhando aí Muito obrigado Já somos Somos quase 52 mil No YouTube Graças a Deus A gente está crescendo devagarzinho Mas Com constância, né? Que nem diz o outro Pessoal que gosta do trabalho da gente Seja muito bem-vindo Às nossas redes aí Caso Você está chegando agora Seja muito bem-vindo Que Deus te abençoe muito Vocês, seus familiares aí Pessoal da rodagem aí Proteção sempre Tamo junto Se inscreva no canal Fique à vontade Para deixar o seu like Seu comentário ali A gente, medida do possível Vai respondendo cada um Tá bom? A todos eu respondo, tá? A todos eu deixo o like Deixo Meu joinha Meu coraçãozinho E no zap ali A gente tenta responder A todo mundo Igualmente Beleza? Um grande abraço a todos Ficando por aqui Mais um dia Hoje dia Final do mês de outubro já Hoje dia 28 E a gente vai seguindo a vida assim Daqui a pouquinho Vou postar um vídeo desse aqui Tá bom? Fiquem atentos aí Deus abençoe Tudo de bom Tamo junto